Olá, meninas! Sejam bem-vindos ao Arte Acessórios de hoje, meus amores, e vamos para mais uma arte linda, né? Para essa arte linda e fácil, meus amores, a gente vai precisar de tecido de tricoline, tá? Que é 100% algodão, esse tecido aqui, tá bom? E tem preço bom também, aqui em Campinas eu compro de 30 cm. E também a gente vai precisar de fita de cetim fininha, o número que vocês tiverem, deixe que seja fininha, e rendinha, tá bom? Essa é aquela rendinha mais barata. Então, a gente vai precisar cortar primeiro o tecido. Vamos lá! Então, nós vamos precisar cortar, meus amores, em quadradinhos de 8 cm por 6, certo? Ó, 8... Por 6, certo? Já tenho cortado aqui. Vai aparecer pra vocês a quantidade aí, tá bom? Vamos lá! Achei o meio, meus amores! Na pontinha, a gente passa a cola somente por cima, tá? Deixem um espaço aqui e lá, que é pra gente costurar. Vamos colocar a pontinha por cima. Sem colar por dentro. Bem fácil. Novamente, espaço aqui, espaço aqui. Na emenda mesmo. Passa a colinha. Só vai colar essa beiradinha aqui da fita. Um pouquinho só da fita que a gente vai colar. Não se preocupe, que não mancha. Quando é tecido claro, tá? Vem em cima dessa beiradinha da fita. E passa a cola, deixando espaço. Coloca a fita em cima da beiradinha, da costurinha da renda. Que é onde a gente passou a cola. E passa a colinha. E passa a bola. Dá para a gente correr e E olha só isso. Fim de novo larmo. E passa a bola. E assim ficou pronto. Ficou assim, meus amores, linda, né? Olha que fofura, olha que delicadeza. Fácil de fazer, né? Só não tem necessidade de pôr muita cola, tá, meus amores? Pra que não fique duro aqui, que fique esse efeito fofinho, tá? Coloquem só pra prender mesmo ela no tecido, porque larguinha ela vai ficar, tá certo? Então, ideia! Música 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 Então é isso, meus amores. Olha que coisa mais linda, muito linda, né? Ela é muito linda, levinha, levinha, delicada. Meus amores, um detalhe bem importante. Quando vocês, o corte estiver pra fora, né, ó, pra fora, Então, aí vocês coloquem alguma coisinha, tá? Algum detalhezinho pra tampar, se puder, tá? Se não, se digamos, ah, eu não tenho florzinha, eu não tenho nada pra tampar, faça esse cortadinho aqui, ó, pra dentro, tá? Deixa esse acabamento bonito pro lado de fora, tá bom? Então, é isso, vamos aos materiais. Então, a flor é de tecido tricoline, a rendinha que eu mostrei, a fita de cetim fininha. Essa é uma fita de cetim também, tá, meus amores? Essa daqui, ó, tá? Essa fita de cetim, eu não lembro, tem dois centímetros, tá? E eu dobrei ela, né, vocês viram, eu fiz isso aqui, e aí fiz essa sainha maravilhosa, ó. Ai, que coisa mais linda! E aí, essa é uma pérola número 10, tá? Isso aqui é fio de cetim, ó, tem de várias cores, tá? E tem de várias espessuras também, tá, meus amores? Esse aqui é bem fininho, é o branquinho, e esse daqui, rosa, é mais grossinho. Então, chama fita de cetim ou de ceda, tá? Cada um chama de um jeitinho, certo? E é bem baratinho também. Isso aqui é passamanaria, a mesma coisa que isso aqui, que também é uma passamanaria. Eu corto e venho aqui na vela, ó, e tiro os excessos, ó, os excessos que fica, a gente vem aqui na vela e tira esses excessos, tá? Pra ficar bonitinho assim, ó, tá bom? Então, isso aqui é elástico, tá? É barato também. E aqui é feltro. E essa pluminha é marabu de penas, tá certo? Então, uma arte linda, luxuosa, maravilhosa. Olha que flor encantadora, meus amores! Isso aqui em tiara forrada fica maravilhoso! É muito linda, né? Espero que vocês estejam gostando, viu, meus amores? Se vocês estão gostando, por favor, deixem um joinha, compartilhem o vídeo, deixem seu like aí, viu? Eu gosto muito, muito dos comentários de vocês, amo, amo, na verdade, guardo todos no coração, viu? Fiquem com Jeová, um beijo e até o próximo vídeo! Fiquem com Jeová, um beijo! Fiquem com Jeová, um beijo e até o próximo vídeo!